Música Ressódio Azulay Neto é formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele foi advogado concursado da extinta estatal Telecomunicações do Rio de Janeiro, a Telerge, antes de se tornar desembargador federal em 2005. No Tribunal Regional Federal da Segunda Região, foi eleito presidente da corte para o bienio 2021-2023. Também atuou por 14 anos na primeira sessão, especializada em direito penal e previdenciário. Messódio Azulay ocupou ainda diversas funções na Justiça Federal, com destaque para as passagens como coordenador dos Juizados Especiais Federais e diretor-geral do Centro Cultural da Justiça Federal do Rio de Janeiro. No meio acadêmico, foi professor universitário e hoje é membro titular do Instituto Ibero-Americano de Direito Público. Além disso, tem diversos livros jurídicos publicados, bem como trabalhos em revistas e boletins especializados. Música 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 Música